E aí, de uma boa, voltei! No vídeo de hoje, eu vim ensinar a fazer essas lindas cerejas de pérolas. Lembrando que a lista de materiais fica aqui abaixo, na descrição do vídeo, junto com os links, pois todas as pedrarias vocês encontram na minha loja. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Eu também te espero lá no meu Instagram, arroba madalena leite yt. Se você fizer as cerejas iguais às minhas, posta, me marca e usa a hashtag Madá, aprendi com você. Agora chega de blá, blá, blá e bora lá que eu vou te ensinar. No vídeo de hoje, eu vou precisar de pérolas 6mm na cor vermelha e pérolas 4mm na cor verde. Lembrando que essas pedrarias vocês encontram na minha loja. Eu vou deixar a quantidade junto com o link aqui na descrição do vídeo. Vou precisar também de nalho 40mm e de uma tesoura. Cortei um pedaço de nalho, vou começar colocando 5 pérolas 6mm aqui no meu fio. 1, 2, 3, 4, 5, vou juntar aqui as duas pontinhas do meu fio e vou puxar até o final. Chegando aqui no final, eu vou pegar o meu fio do lado direito e vou voltar por dentro da última pérola do lado direito. Com isso, vai se formar uma argolinha. Eu vou pegar o meu fio do lado esquerdo e vou passar por dentro dessa argolinha. Puxo e vou, ó, veja que a minha argolinha tá bem aqui do lado. Agora, eu vou apertar, vou segurar e vou puxar pra esconder o meu nozinho aqui dentro dessa argolinha. Puxo e aperto. Agora, no meu fio da esquerda, eu vou colocar 4 pérolas. 1, 2, 3, 4. Volto fazendo a argolinha. Pego o meu fio da direita e vou passar por dentro da pérola lateral. Eu vou observar essa primeira florzinha que eu fiz, que eu vou começar a fazer outras florzinhas, ó, como essa, circulando aqui em volta dela. Então, eu vou pegar o meu fio da direita e vou passar por dentro da bolinha lateral. No meu fio da esquerda, para cada florzinha, eu preciso de 5 pérolas. Aqui, eu já tenho 2, então, no meu fio da esquerda, eu vou colocar 3. 1, 2, 3. Volto fazendo a argolinha. Pego o meu fio da esquerda e passo por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Pego o meu fio da direita e passo por dentro da pérola aqui na lateral. Puxo. Pego o meu fio da esquerda, coloco 3 pérolas. 1, 2, 3. Volto fazendo a argolinha. Pego o meu fio da direita e passo por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. O fio da direita, eu vou passar por dentro da bolinha lateral. Vou puxar. O fio da esquerda, eu vou colocar 3 pérolas. 1, 2, 3. Volto fazendo a argolinha. Pego o meu fio da direita, passo por dentro da argolinha, puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Cheguei aqui, ó, no final, na última florzinha. Então, eu vou passar o meu fio por dentro das duas pérolas laterais. 1, 2. Ó, com isso, eu vou ter os meus fios passando por dentro de 3 pérolas. 1, 2, 3. Como eu preciso de 5 pérolas para cada florzinha, agora eu vou precisar apenas de 2, já que eu tenho 3. Então, no meu fio da esquerda, eu coloco 2 pérolas. 1, 2. E volto fazendo a argolinha. Lembrando que essas pedrarias, vocês encontram na Madalena Leite Store. Eu vou deixar o link junto com as quantidades aqui abaixo, na descrição do vídeo. Apertei e escondi o meu nozinho. Vou pegar o fio da direita e vou passar por dentro da pérola lateral. Ó, a gente já tem aqui uma meia bolinha, tá vendo? Então, vamos fazer agora a outra parte. Já passei aqui o fio pela pérola lateral. Com isso, eu tenho 2 pérolas. Vou pegar o meu fio da esquerda e vou colocar 3 pérolas no meu fio. 1, 2, 3, e vou fazer a argolinha. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Pego o meu fio da direita e passo por dentro da argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Vou pegar o meu fio da direita e vou passar por dentro de 2 pérolas aqui, ó. Na base, na metade da minha bolinha. 1, 2. Com isso, eu vou ter 3 pérolas. Então, no meu fio da esquerda, eu vou colocar 2 pérolas no meu fio. 1, 2. E vou voltar fazendo a argolinha. Pego o meu fio da direita, passo por dentro dessa argolinha, puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. O meu fio da direita, eu vou passar por dentro de 2 pérolas. Com isso, eu vou ter 3 pérolas e no fio da esquerda, eu coloco 2. 2, se você ainda não me segue no Instagram, eu te espero lá, arroba madalena leite yt. Faço a argolinha, pego o fio da direita e passo por dentro da argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Agora, eu vou pegar o meu fio da direita e vou passar por dentro de 2 pérolas laterais. 1, 2. Tenho 3 pérolas no fio da esquerda, eu coloco 2 pérolas. 1, 2, e volto fazendo a argolinha. Pego o meu fio da direita, passo por dentro da argolinha, puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Pego o fio da direita e vou passar por dentro de 3 pérolas laterais. Então, vou passar aqui por dentro de 1, 2, 3, puxo. E agora, no fio da esquerda, eu coloco apenas 1 pérolas e faço a argolinha. Pego o meu fio da direita, passo por dentro dessa argolinha, puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Já fiz aqui a minha bolinha, ó. Agora, pra finalizar, pra arrematar, eu vou pegar o meu fio da direita, vou passar por dentro de 2 bolinhas aqui na lateral. Puxo, pego o meu fio da esquerda e passo por dentro de 2 pérolas laterais. Juntei os meus fios, ó, deixei eles lado a lado. Agora, eu vou dar um nozinho simples, dou uma voltinha e aperto bem. Agora, eu vou dar um nozinho duplo, coloco um fio por cima do outro e giro aqui o meu naio duas vezes, ó. E aperto, puxando bem. O meu nozinho ficou aqui fora, ó. Veja que tá bem visível. Então, eu vou pegar uma das pontas do nalho, vou passar aqui por dentro de uma das pérolas aqui do ladinho. E vou puxar pra que esse nalho, ó, se esconda dentro da bolinha. Olha, que ele agora tá bem escondidinho. Só que eu não vou cortar esse nalho agora, eu vou caminhar com ele por dentro de algumas pérolas. Então, vou passar, ó, por dentro dessa, o meu fio da direita, dessa, dessa, dessa. Vou puxar, passei por dentro de quatro pérolas. Mesma coisa, eu vou fazer com o fio da esquerda. Faço por dentro de uma, duas, três, e vou cruzar aqui os meus fios. Quatro. Pronto. Cruzei os fios, puxo, apertando. Já posso vir e cortar o excesso do nalho. Cortei de um lado, venho e corto do outro. Pronto. Já temos a bolinha. E pra cereja, eu vou repetir esse processo duas vezes. Cortei um pedaço de nalho, passei o fio na agulha, pra facilitar pegar as pedrarias, já que a pérola número quatro é bem pequena. Eu vou começar colocando cinco pérolas aqui na minha agulha. Duas, quatro, cinco. Vou puxar aqui para o final do meu fio. E aqui, eu vou dar um nozinho. E vou deixar uma ponta. Então, vou dar um nó aqui. Deixando, ó, um pedaço de fio. E vou dar um nó duplo. Uma, duas voltas. E vou puxar apertando esse nó. Vou puxando aqui com calma. E aperto bem. Fiz, ó, a minha primeira florzinha com cinco pérolas. E esse nozinho que ficou aqui fora, eu não vou esconder ele agora. Vou pegar aqui a minha agulha e vou passar por dentro de duas pérolas aqui na lateral. Uma, duas. Vou puxar. Agora, eu vou colocar quatro pérolas na minha agulha. Duas, três, quatro. Coloquei quatro. Vou puxar aqui para o meu fio. O meu nalho está saindo, ó, de dentro dessa pérola. Veja o meu fio saindo, ó, aqui embaixo. Eu vou passar a minha agulha de cima para baixo por dentro dessa mesma pérola. Puxo. Agora, veja que o meu nalho está saindo bem aqui, ó. E eu vou passar a minha agulha por dentro dessa pérola lateral, ó, da minha primeira florzinha. Então, passo aqui do lado. Vou colocar na minha agulha três pérolas. Lembrando que essas pedrarias vocês encontram na minha loja. Vai ficar aqui abaixo, na descrição do vídeo, o link junto com as quantidades utilizadas. Coloquei três pérolas. Agora, eu vou vir aqui, ó, o meu nalho está saindo aqui embaixo. Eu vou vir aqui nessa pérola de baixo da florzinha aqui de cima, ó. E vou passar por dentro dela e dessa pérola que o meu nalho está saindo, ó, de dentro dela. Vou puxar. Formando outra florzinha. Veja, ó. Ficou uma florzinha aqui e duas florzinhas do lado. Uma em cima da outra. Agora, eu vou passar o meu nalho por dentro dessas duas pérolas aqui de baixo. E vou passar, ó, por dentro dessas duas pérolas aqui na lateral, ó. Veja, minha primeira florzinha aqui na frente. As duas pérolas que estão aqui na frente dela. Passo por dentro das duas. Se você ainda não me segue no Instagram, eu te espero lá. Arroba Madalena Leite YT. Vou colocar três pérolas na minha agulha, porque para cada florzinha eu preciso de cinco pérolas. Aqui eu tenho duas e eu coloquei três na minha agulha. O meu fio está saindo aqui em cima. Vou entrar com a minha agulha na pérola aqui de baixo. E vou sair na pérola de cima, ó, em direção onde o meu fio já está saindo. Vou puxar. Fiz mais uma florzinha. Vou passar a minha agulha na pérola de cima. E na pérola, ó, aqui da frente. Vou puxar. Mais uma florzinha. Vou colocar na minha agulha quatro pérolas. Uma, duas, três, quatro. Vou passar a minha agulha de cima para baixo por dentro da pérola, ó, que o nalho já está saindo de dentro dela, que é essa pérola aqui da frente. Passo a minha agulha e puxo. Ó, ficou uma florzinha na frente da outra. Vou passar a minha agulha por dentro dessas duas pérolas aqui de baixo. Uma, duas. E agora eu vou passar por dentro dessa pérola aqui de cima. Puxo. Coloco na minha agulha quatro pérolas. Duas, três, quatro. Vou vir aqui nessa mesma pérola que o meu nalho está saindo e vou passar por dentro dela de baixo para cima. E vou puxar. Formei mais uma florzinha. Agora eu vou passar por dentro, ó, dessas pérolas aqui na lateral. Então, vou passar por dentro dessa pérola aqui de cima. Dessa aqui do lado. Aqui na frente. E vou passar, ó, por dentro da pérola de baixo da florzinha que eu fiz. E por dentro da pérola lateral que já é, ó, da florzinha ao lado. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Puxei, ó. Ficou uma florzinha ali em cima. Agora eu vou colocar aqui na minha agulha três pérolas. Uma, duas, três. Vou vir aqui, meu nalho está saindo aqui embaixo. Vou vir aqui, ó, nessa pérola aqui de cima, que é a pérola de baixo, ó, dessa florzinha aqui de cima. Vou passar a minha agulha por dentro dela. E por dentro dessa pérola aqui o meu nalho já está saindo de dentro dela. Puxo. Fiz mais uma florzinha, ó. Uma florzinha em cima da outra. Eu tô repetindo esse lado, ó. Tô espelhando esse lado, que vai ficar uma florzinha na frente, duas florzinhas, uma em cima da outra e mais uma florzinha aqui na frente. Então, aqui uma florzinha na frente, uma em cima da outra e agora eu vou fazer mais uma florzinha aqui na frente. Então, vou passar a minha agulha por baixo aqui, ó, por dentro dessas duas pérolas aqui embaixo. E vou passar por dentro dessas duas pérolas aqui na frente. Puxo. E agora, eu coloco três pérolas na minha agulha. Coloquei as três e vou passar aqui, ó, por dentro dessas duas pérolas de baixo para cima. Saindo aqui, ó, em direção do meu nalho já está saindo. Puxo. E formei a minha última florzinha. Veja que ficou, ó, espelhado. Se eu dobrar ao meio, fica a mesma quantidade de florzinhas para um lado e para o outro. Então, agora, eu vou caminhar com o meu nalho até chegar nessa pérola aqui do meio. Então, vou passar aqui por dentro, ó, dessas pérolas aqui de cima. Vou puxar. Vou passar por dentro dessa daqui. Dessa. E eu vou passar direto aqui, ó, para essa outra pérola, porque eu quero sair na parte de fora da minha pérola. Então, ó, eu vou sair bem aqui. Que é para o meu cachinho ficar pendurado saindo desse lado e depois desse lado. Então, aqui, eu vou colocar nove pérolas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Deixa eu puxar aqui o meu fio. Nove. Vou conferir. Duas, quatro, seis, oito, nove. Vou pegar uma bolinha e eu vou conferir aqui, ó, onde não está passando o nalho duplo. Por quê? Porque eu posso escolher onde eu fiz o nozinho. Aqui está passando dois nalhos. Então, eu posso escolher a pérola que eu fiz o arremate. Com isso, vai dificultar a passagem do meu fio. Então, eu observo onde está passando apenas o nalho. Então, nessa florzinha aqui está passando apenas o nalho. Então, eu vou passar a minha agulha, ó, girando por dentro dela. Então, eu giro aqui em volta de toda a florzinha. Ó. Pronto. Já saí aqui, ó, lado a lado do meu fio. Vou puxar, ó. E agora, eu vou voltar por dentro de todas essas pérolas. Então, volto, ó, por dentro das nove pérolas que eu acabei de colocar. Voltei. E cheguei aqui em cima. Vou puxar. Ó. Vou juntar aqui, ó, tá vendo? Apertei. Agora, eu vou passar a minha linha, ó, para a pérola do outro lado. Vou passar aqui na pérola lateral. E vou repetir o mesmo processo. Ó. Vou juntar, tá vendo? Essas duas pérolas aqui do meio. Vou colocar nove pérolas aqui na minha agulha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou pegar a minha segunda bolinha. Vou observar também onde só tem um nalho passando. E vou passar a minha agulha por dentro de uma dessas florzinhas. Então, eu escolhi essa daqui, ó. E vou passar meu fio por dentro dela. Quando chegou aqui lado a lado, eu puxo. E volto o meu fio por dentro dessas pérolas. Voltei por dentro das nove pérolas. Vou puxar. Olha como ficou lindo. Agora, eu vou caminhar com o meu nalho por dentro dessas pérolas até chegar aqui, ó. Vou vir de encontro esse meu outro fio. Agora, eu já posso pegar ele e já posso passar aqui, ó, por dentro de uma pérola para esconder o meu nozinho. Então, vou ver aqui a melhor possibilidade. Acho que vai ser esconder dentro desse. Vou passar aqui e vou puxar, ó. Já escondi meu nozinho. Vou passar aqui por dentro de mais uma. E por dentro de mais uma. Vou dar o nozinho bem aqui no meio. Pronto. Eu agora vou vir com essa ponta do nalho e vou trazer bem aqui para o meio, onde eu vou dar o arremato final. Então, vou subir aqui, ó, com o meu nalho na pérola. Puxo. Nessa hora eu puxo para firmar bem as minhas cerejas. Vou passar aqui em cima. Aqui. 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 E aqui. Pronto. Eu agora cheguei, ó, com o fio lado a lado. Eu vou dar dois nozinhos simples, porque como eu já passei o fio bastante vezes por dentro das pérolas e o furo dela é pequenininho. Eu vou dar apenas dois nozinhos para ela não arriscar arrebentar. Essa trama aqui não é pesada, então vai segurar bem. Já dei aqui, ó, os dois nozinhos. Agora eu vou pegar a minha agulha e vou passar por dentro de uma das pérolas e vou puxar para esconder o meu nozinho. Vou puxar. Ó. Não escondeu desse lado, então eu pego outro fio. Passo por dentro da pérola lateral. Vai ficar mais fácil esconder desse outro lado. Então, vamos lá, gente. Puxa e vai arrumando. Vou passar aqui. Seguro. E puxo. Pronto. Agora sim, escondeu. Antes de cortar o fio, eu passo a minha pérola por dentro. Passo o meu fio, perdão, por dentro de várias outras pérolas. Vou passar aqui. 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 Vou repetir o mesmo processo com o outro fio. Passar aqui em cima. Aqui do lado. Pronto. E já posso vir e cortar o excesso do nalho. Corto o excesso aqui. Aqui. E ficou pronto. A nossa cerejinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.